Quem tá trazendo novidades sobre o mundo das máquinas é ele, Alex Rufo, senhoras e senhores. Olha ele aí. Fala, Rufão. Como é que você tá, meu bom? É, jaquetão pro frio, né? Bom, garoto. Sempre bom. Emílio, a gente finalizou aquele test drive que começou há algum tempo atrás com o novo Nissan Kicks. Show de bola, hein? E nessa semana a gente fez até uma coisa diferente, né? A gente, depois do test drive, eu resolvi dar uma passada lá na central da Nissan, ali na Avenida Ibirapuera, pra conversar com o craque, com o executivo da marca, que é o Humberto Gomes. E o cara, assim, eu acho que qualquer produto que você queira vender e que queira passar confiabilidade, você tem que primeiro mostrar que você comprou aquilo. Você comprou o conceito. E eu já conheci o Humberto de várias coletivas, tive com ele na Argentina, até na Nissan Frontier, tive com ele no lançamento do Kicks e ele vende isso pela paixão que ele tem pela marca. Sim. É impressionante, né, Zucco? Lógico, o cara vive o negócio. Passar um produto e credibilidade, principalmente pra nós jornalistas, se você passar aquela paixão que você tem. Ele realmente passou uma grande paixão e fora isso, um super conhecimento que ele tem do lançamento, que eu sou bem old school. Eu acho que a informação a gente tem que buscar na fonte, né? Hoje essa molecada que faz jornalismo, vai lá no Google, Wikipedia, né? Eu sou bem da parte antiga, então a gente foi buscar informações na fonte lá com o Humberto Gomes, que é o diretor de marketing e ele realmente deu um show aí, não só do marketing, do produto, mas também de simpatia pra gente. Isso vai entrar no teu programa também. Isso, exatamente. Tem um pedacinho pra mostrar agora? Eu acredito que sim, não sei se eles separaram um clipe do programa, mas a matéria completa, o finalzinho do test drive, quando eu paro na Nissan e entro na Nissan pra conversar com o Humberto Gomes, aí tem a entrevista completa, vai estar no ar nesse domingo, às 7 da manhã, e dentro de um contexto que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. Por conta até do 1º de maio, nesse programa a gente faz uma homenagem pro Ayrton Senna. Então tem depoimentos aí de Reginaldo Leme, do Luiz Roberto, sabe de quem? Do Rubinho Barrichello, do Emerson Fittipaldi, então tudo isso tá... Essa homenagem tá sendo envelopada também pelo lançamento do novo Nissan Kicks. Na verdade, a gente tem um campeão aí nas pistas, que é a Ayrton Senna, e a gente elegeu o campeão das ruas, o novo Nissan Kicks. Que é bonito. O que é visão 360 inteligente? Dá pra ver de todos os lados. Cara, é um safe shield que você tem com muita segurança, você tem um pacote completo de segurança, e você tem visibilidade em volta do carro, Zucer. Porque eu acho o seguinte, quando você tem tecnologia que trabalha pra segurança, eu acho que essa realmente é a utilidade maior que tem da tecnologia. E o pacote de tecnologia pra segurança dentro do novo Kicks é muito grande, então além de ter um super design, ter conforto, ter tecnologia, ele proporciona uma viagem muito agradável. Porque eu acho que esse pacote, quando você fala de conforto numa viagem, você não fala só da ergonomia do banco, você não fala só do conforto do espaço interno, mas também tudo aquilo que o carro te proporciona, como por exemplo, um bom sistema de som. Verdade. Ou seja, pra você ter uma viagem agradável pra você e pra família. Isso é top, você já mostrou aqui. Isso é top, que é o som Bose. Porra! Então isso é uma das coisas que o Humberto explica. Isso aí já é disso, o programa Fábrica já vem a Bose? Isso, já vem. Já vem o pacote completo. Não é que você instala fora, quer dizer, megué. Não, não. Todo esse pacote de segurança, ele já vem no default, ou seja, já vem de série do carro. Então eu fiquei realmente muito impressionado, principalmente com essa história do prazer ao dirigir e você aliar tecnologia, design, num pacote aí do lançamento, que muitas vezes a pessoa fala o novo lançamento e faz só um facelift. Não, o novo Nissan Kicks realmente é um novo carro numa plataforma espetacular. E conforto também, o que que é? Você tá numa estrada e você tem um conforto acústico, você ter um bom isolamento acústico, ou seja, você não trazer aquele som de fora pra dentro da cabine e não trazer também as irregularidades do solo pra dentro da cabine. Agora, aliado a isso, você ter um bom som dentro do carro, ou seja, um bom projeto acústico dentro do carro pra você escutar o teu playlist, pra escutar a rádio Jovem Pan sempre, claro, né? Esse som Bose aí proporciona. Então eu acho que o pacote completo tá realmente muito bom, Emílio. Porra, bacana, hein? Bacana. E é o seguinte, é o carro que você tava andando, né? Exatamente. Você ficou com ele quanto tempo? Eu fiquei quase um mês. Da primeira, do primeira parte que a gente fez aqui, que lançou aqui no Pânico, o test drive, até finalizar e com muita dor no coração devolver esse carro lá na Nissan, foi mais ou menos um mês e a gente finalizou esse test drive, na verdade, com entrevista com o Humberto Gomes. Muito bem. Então é o seguinte, se você quiser, pode fazer, podemos passar o test drive pra ouvinte. Isso pode, inclusive, se colocar o celular nesse QR Code, você já pode, inclusive, agendar o test drive, vai descobrir qual que é a concessionária mais próxima que tem aí da sua localização e ativar a sua atitude através do novo Unicir Kinks das ruas. Isso que é o legal, realmente ativar uma atitude. Então é o seguinte, se você tá ouvindo o Pânico agora, você entra lá, tem um, você pode agendar, eles vão fazer um agendamento pra você, fazer um test drive pra você conhecer o automático. Você vai entrar, vai dar uma volta, vai ver todas as... Eu confio muito em você. Tanto é que eu comprei meu carro com uma indicação sua. Exatamente. A indicação do Rufo. Que resposta. Eu falei, qual é o carro que eu compro? Que resposta. Que eu não conheço muito. Eu vejo, eu vi esse carro seu, eu vi você passando, a gente tava na Dirce. Na Dirce, vocês almoçando, eu tô entrando. Eu falei, pô, puta, carro bonito. E esse realmente é novo, né? Não é... Não. O conceito dele é novo. O conceito é todo novo. Como eu te falei, não é só um facelift. E outra coisa legal que dá pra fazer pelo site, Emílio, você pode customizar, você montar o seu carro. Que bacana. Isso é uma facilidade hoje que o mundo digital trouxe pra gente. Muita gente falava, ah, a história do digital vai tirar o cara da concessionária. Não, muito pelo contrário. Vai facilitar a vida do comprador e do vendedor, pra você chegar lá com o pacote completo. Então você pode escolher, por exemplo, o estofamento do carro, a versão, as cores. E quando você chega na concessionária, esse pacote já tá totalmente montado online. Ou seja, você monta o carro pra você. Não é aquilo que o cara... Não, você escolhe tudo que você quer, exatamente. Bacana. Muito legal. Então, quem que tá acompanhando a gente, entra lá no QR Code. É só QR Code? É só QR Code, né? É, você aponta o celular pro QR Code, faz o agendamento. Isso aí. E depois entra no site e faz a escolha aí do pacote que melhor te atenda. O que mais? Por enquanto, é só acompanha aí o Máquinas na Pan nesse domingo. Então, sete horas da manhã. Com o especial Ayrton Senna. E também com essa ilha que a gente colocou dentro do programa, que eu me senti muito honrado de ter o prazer de participar dessa campanha toda do novo Nissan Kicks. E muito bem alinhado, como eu falei. De um lado, a gente tem nas pistas um campeão, que é Ayrton Senna. E nas ruas, a nossa escolha aqui do programa, o novo Nissan Kicks. Muito bem. Eu nunca tive um Nissan. Pô, tem um bom... Já teve um Nissan? Eu tenho um Nissan japonês. Eu consigo alguma facilidade lá pra você. É? 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 Não, e as marcas japonesas, elas trazem muita confiabilidade pro mercado, Emílio. É impressionante. O carro japonês hoje, ele tem uma durabilidade maior. Ele, o pós-venda dele, inclusive, é muito bem acertado com as concessionárias. Ele, é obrigado você a fazer revisão, mas ele não quebra. Carro japonês não quebra. É. É muito confiável. Tanto vê aí a indústria japonesa como foi, da maneira que invadiram os próprios Estados Unidos, quando eles chegaram lá com as marcas japonesas. É, eu achei ele lindo. Se você tá falando que é bom, que é carro... Confiável. Confiável. Que é carro... Então é o seguinte, entra lá, vai testar o automóvel. Isso é um presente aqui, hein, do Rufo e da Nissan, ele que é amigo do pessoal lá. É que ele manda, né? A gente quer... Como é que ele chama o... Humberto Gomes. Humberto, obrigado. Diretor de marketing, um craque. Apaixonado pelo... Apaixonado. Ele passa essa paixão pela marca e pelo novo Nissan. Então, se você quiser ver o test drive completo, no sábado... Domingo. Domingo, sete da manhã. É, é duro acordar sete da manhã, mas vai ficar... Mas depois fica no streaming. Difícil. Fica no streaming, Apple. Fica no streaming. Aí sim. Fica no streaming. Máquinas da Pan. Você entra no Panflix? Toda programação tem no Panflix também. Você entra Máquinas da Pan, você entra lá, tem todo... E é um programa muito legal, Máquinas da Pan. Fenomenal. Tem helicóptero, tem iate, tem ele em Mônaco. É muito luxo. Fora que ele tem uma amizade, um repertório no jornalismo, mas essa matéria que você vai fazer do Ayrton Senna, eu tô muito... É, eu acho que vale a pena ver. E tava no dia da morte do Ayrton, né? Nilson Cesar, tava lá, tava no Hospital Maggiore. Então, Nilson Cesar também dá o depoimento dele, Luiz Roberto, Reginaldo Leme, Rubinho, Emerson, ou seja, só os craques que vivenciaram a história do Ayrton estão lá. É isso aí, uma homenagem ao Eyrton, grande Ayrton Senna, que é dia primeiro, dia que ele faleceu lá em Imola. Imola, exatamente. Exatamente. Na curva Tamburela. Tamburela. Não é isso? É isso aí. Você tava lá. Esse é o craque, né? Você tava lá em Rufô. Ele tava no dia. Muito bem. E pra você que tá acompanhando a gente, ó, coloca o celular, tem aí o QR Code, eles vão agendar pra você um test drive, você vai conhecer esse automóvel. Eu vi ele aqui, eu vi ele passando, não entrei em nada, mas eu achei lindo. Não, é bonito. Um carro lindo, ó. Muito lindo mesmo. Muito bem. Obrigado, Rufão. Valeu, gente. É isso aí.